Com a palavra, para discutir a matéria, o deputado Rodrigo Coelho. Bom, obrigado, deputado presidente Almiviera, colegas deputados e colegas deputadas. O governo do Estado trabalha nesse projeto a implementação, a instituição de um sistema de avaliação e monitoramento de políticas públicas, feito pelo governo, como forma de prestar conta da qualidade das políticas públicas que são estabelecidas. As políticas públicas aqui no projeto são conceituadas, o que são políticas públicas, como será o monitoramento. A lógica para dar transparência à avaliação será, até 30, até 90 dias de cada ano, o governo do Estado e qualquer governo de Estado, porque entende-se que o monitoramento das políticas públicas hoje acontece muito internamente, então aqui dará efetividade na exposição da análise feita pelas políticas públicas executadas pelo governo, em até 90 dias do ano será editado um plano de trabalho, estabelecendo as políticas públicas acompanhadas e quais os critérios de avaliação das políticas públicas. A partir disso, terminado o ano da edição do plano de trabalho, o governo terá, e qualquer governo terá, porque essa não é uma política para este governo, é uma política para que o Estado adote como mecanismo a análise das políticas públicas diversas, não só esse, como qualquer outro governo, vai ter 90 dias para prestar conta daquilo que foi analisado. E a partir da análise estabelecida com os critérios estabelecidos no plano de trabalho, terá os seguintes encaminhamentos, que é a indicação da manutenção da referida política pública pela sua eficiência e eficácia, a sugestão de manutenção, porém, com mudanças na política por conta da eficiência alcançada não ser totalmente atingida, ou até mesmo a extinção da política pública, fazendo com que isso oriente a Secretaria de Estado de Planejamento, na confecção dos orçamentos futuros. De modo que nós estamos alcançando uma modernidade que o Brasil não experimenta. Esse projeto é inspirado no sistema de avaliação e monitoramento que é praticado no Chile, que faz isso há muitos anos, numa característica muito similar a essa que o governo do Estado está propondo. O Estado do Goiás fez um decreto nessa direção, no ano de 2016, isso estava muito ancorado em um pesquisador que trabalhava no governo do Estado por conta do seu desligamento do governo, isso está paralisado no Estado de Goiás e nem o governo federal tem um instrumento como esse. O governo do Estado do Espírito Santo propõe que seja feito esse monitoramento porque, apesar de monitorar, e é evidente que monitore, não há critérios para avaliação anterior e posterior prestação de contas de modo a evidenciar para a população as impressões e avaliações do governo acerca das políticas públicas, o que nós entendemos que dá publicidade e faz com que todos os governos, indistintamente, a partir de agora, tenham um mecanismo público e legal instituído por lei de avaliação das políticas e de prestação de contas à população que poderá acompanhar e, a partir daí, poderá fazer o seu juízo de valor a partir das análises que são estabelecidas. Nós teremos mais um instrumento que ficará à disposição da sociedade para que ela possa fazer o seu juízo de valor acerca das informações que são transmitidas pelo governo. É essa a intenção, tentando qualificar e buscando qualificar as políticas públicas do governo, porque nós sabemos que muitas políticas públicas nascem de grandes ideias, mas a sua execução não se aplica da maneira que foi pensada e é importante que a gente possa fazer essa avaliação, criar instrumentos de avaliação e possa devolver à população essa avaliação e esse monitoramento que o governo passará a fazer, dando mais instrumento para que as pessoas possam fazer o julgamento das políticas que são avaliadas nesses planos de trabalho que serão editados daqui para frente. Então, por isso, eu peço a todos os colegas o voto pela aprovação do projeto de lei número 356 de 2017.